Sempre que você vai mexer num carro que não conhece muito bem, é uma boa ir marcando os nomes das peças conforme desmonta. Tirar fotos também ajuda, principalmente em carros como esse. São tantas mangueiras que parecem uma panela de espaguete. Se eu não marcar, eu vou me confundir na hora de montar e vai ser um desastre. Então eu estou indo devagar na remoção do carburador pra depois eu conseguir montar do jeito certo. Mais pra frente, vamos fazer um teste de compressão pra conferir se a compressão tá certa. E se der algum problema nesse teste, estamos perdidos. Fato. Essas mangueiras de combustível são um incêndio esperando pra acontecer. Qualquer hora vão explodir de tão ressecadas que estão. Carros podem morrer de tédio, mesmo que ele estivesse bem antes de ser encostado. Ele não está tão bem. Foram anos parados, precisamos drenar os fluidos das mangueiras. Isso. E inspecionar cada pecinha. Tá vendo? É por isso que temos que tirar o carburador. Por mim, vamos nessa. Eu acho que o Joey está testando meus limites. Está vendo até onde eu aguento ir. Mas já vejo o Joey, eu sou carne de pescoço. Enfim. Mas quanta coisa conectada nesse carburador. Que loucura. Olha isso. Um monte de etiquetas de conectores, de mangueiras de vácuo. Ai, que bom que foi o tempo que tínhamos que fazer isso sempre. Eu venci a batalha, mas temos que remontar tudo e vai ser outros 500. Um carro pequeno dá trabalho e tem suas surpresas desagradáveis, como um radiador que foi para o espaço. Temos que trocar. Ai, solta. Vai. Não tem espaço para tirar a mangueira. Ou tem. Olha. Até que tem. Deu certo. O radiador já é. O líquido passou tanto tempo lá dentro que corroeu o bichinho de dentro para fora. Que coisa. Pode vir aí? Ainda tem. Acerta isso aí. Cuidado. Minha mira não é das melhores. Está todo detonado. Está caindo nos pedaços. Isso aqui está horrível. Que bom que vamos trocar. Ele está se desmanchando nas minhas mãos. Não vai sobrar nada. Ai, que louco. Muitas vezes você está trabalhando em um carro antigo e não tem como testar o sistema de lubrificação. Você não consegue fazer as coisas do melhor jeito. Não tem nem como desmontar o carro direito para verificar como ele está depois de 10, 15 anos parado. Uma coisa que se pode fazer é despejar óleo ou fluido de transmissão no carburador. Tirar as velas de ignição e ligar o motor um pouquinho. Primeiramente na mão para ver se está tudo em ordem. Não vai danificar nada. As válvulas vão ficar intactas porque você vai ter lubrificado os anéis dos pistões. E é uma forma de descobrir se o motor está emperrado ou tem algum outro problema. Caso o motor ligue normalmente, aí você pode usar a chave mesmo e dar uma forçada no motor. Uma acelerada de leve no carro para lubrificar tudo e ver se está tudo bem. Quando o motor fica muito tempo sem ser acionado, com os anéis dos pistões parados nos cilindros, rola um acúmulo de umidade, o que faz eles enferrujarem e você ficar pé da vida. Então, se fizer como eu falei, vai estar tudo bem lubrificado antes de pôr o motor para funcionar de verdade. Olha só, é assim que uma mangueira de radiador fica por dentro depois de muito tempo sem ser usada. Dá uma olhada. Por fora, parece que está tudo em ordem. Mas por dentro, está toda detonada, cheia de rachaduras. Isso não é nada... Isso acontece porque o aditivo vira ácido e corrói tudo. Aí você vai lá e liga seu carro depois de 20 anos. Acho que está tudo bem, né? É, até que você tem que parar no acostamento, liga para o Ronnie e pede para ele tirar uma mangueira de um carro velho dele para te salvar. Eu pediria para o Joe antes de ir. Ah, verdade. Muitas peças estavam no estado previsível para um carro parado há décadas. Precisamos por radiador novo, fiação nova, velas novas. Todos os acessórios que vão acoplados ao motor tiveram que ser recuperados ou então trocados mesmo. Bom, eu agora vou finalmente poder montar o radiador e terminar o sistema de arrefecimento. E assim que terminarmos tudo isso, eu vou ligar o motor e fazer o teste de compressão. Esse teste devia ter sido o primeiro passo de tudo, porque se o motor tiver pifado, o projeto foi uma perda de tempo. Sabe como é, né? Olha aí, Joe. E aí, cara, me conta como está indo com as outras peças. Estou vendo que ainda falta o carburador. Fora o carburador, as coisas estão indo muito bem. Legal. Olha, eu espero que o carburador fique pronto logo, cara, porque temos que terminar até o dia da entrega e a gente está quase lá, né? Já tinha visto a Bug consertando o carburador? Não. É que eu estou achando o processo meio lento. Em primeiro lugar, eu não tenho problema em admitir que fazia tempo que eu não montava um carburador. E esse modelo é bem complicado. Nos anos 80, os carros japoneses tinham muitas mangueiras de vácuo, então eu tentei ser o mais meticulosa possível, etiquetei todas as peças. Pode ter sido exagero, mas eu coloquei etiqueta em cada pecinha e eu trabalhei bem devagar, com calma, para não ter que refazer depois. E eu estou sentada aqui no cantinho do castigo. Todo mundo está curtindo horrores o projeto e eu aqui na mesa da solidão. E ainda tenho que ouvir eles falando besteira sobre eu estar demorando. Eu queria que eles vissem que eu já fiz quase toda a parte mais complexa ontem. Só que eu me enrolei com este treco aqui. Esta junta prendeu no plástico de tal forma que as duas peças viraram uma peça só. E eu passei metade do dia separando elas. Que divertido, né? E vocês lá falando bobagem. Ah, eu nem ligo, porque eu acabei de terminar o câmbio do carro, tá? O motor está pronto para o teste. Legal. Mexi nas válvulas. Perfeito. Então volta só o carburador. O que você fez para melhorar o desempenho? Porque nós já colocamos até o coletor no carro. Tá, eu entendi. Bom, eu já envenenei o carburador abrindo o gipê. Isso vai aumentar o vácuo no Venturi, o que vai resultar em mais pressão. E vai dar mais cavalos e mais potência para o carro. Então vai ficar legal, eu acho. Olhem o que eu trouxe. Ah, quem diria? Olha isso, a bongue. Depois de todo o café que me deram, eu acho que terminei no momento certo. Gente, eu queria propor um trato. Qual seria? Se o carburador funcionar de primeira, eu dirijo o carro. Como eu nem entro no carro, tudo bem pra mim. Eu acho que ele nem queria. Olha, eu topo. Que trambulho pesado. Eu prefiro instalar, eu não vou ficar segurando. Esse projeto teve uma trama secundária, que foi a luta da Bougue com o carburador. Dava um episódio inteiro. Eu conheço alguns mecânicos excelentes que passariam longe de um carburador de motor rotativo. Ah, beleza. Uma já foi. Faltam quatro mil conexões. Vamos lá? Faltam quatro mil conexões.